Entrevista com o zagueiro Marcel da equipe do Botafogo, a primeira pergunta. Marcel, com o seu gol em Salvador e vencendo vitória, o Botafogo deu uma arrancada e são cinco vitórias consecutivas com o Paulo Baier. O que significou aquele gol muito comemorado por você? É, um gol muito especial na minha carreira, né, também consegui ajudar a ter a vitória vindo de duas derrotas. Acredito que esse gol conseguiu fazer com que a gente entendesse mais o espírito da competição também e acabou alavancando aí essas quatro vitórias seguidas na Série C e também essa quinta vitória vindo aí na Copa Paulista também. A próxima pergunta, Marcel, nas contas do elenco, quantos pontos o Botafogo precisa para se classificar para a próxima fase? Então, acho que acredito que a gente está pensando jogo a jogo, né. Todo jogo para a gente está sendo importante e todo ponto que a gente vem conquistando aí tem somado para a gente conseguir o nosso objetivo que é chegar à classificação para pensar na próxima fase. Marcel, o Figueirense está um ponto atrás do Botafogo. Como o elenco tricolor está encarando esse jogo mesmo jogando fora de casa? Bom, está todo mundo focado, todo mundo sabe da importância do jogo, né. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a equipe qualificada, mas também acreditamos na nossa sequência, a gente vem de uma sequência muito boa e acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá e conseguir os pontos necessários aí para caminhar cada vez mais na tabela. A última pergunta, Marcel, você tem a história no Criciúma e o grande rival desse clube é o Figueirense. Como é para você entrar nessa partida e qual é o seu retrospecto enfrentando o Figueira? Tem um gosto especial jogar contra eles? É, o Figueirense é um grande clube ali, né. Mas meu retrospecto contra eles é muito bom. Tem um retrospecto de uma vitória e um empate, então acredito que mais uma vitória aí seria essencial para mim também na carreira aí ganhar mais uma vez deles. É, é um, eu sei que é um jogo especial também, pois está no Criciúma lá e a gente tinha uma rivalidade muito grande e agora espero que no sábado a gente consiga a vitória sobre eles aí.